Sembra de sumir-se de ideia Uma vez a cantar no brava e vou girar Timo de cantar no rio a canção na chiva-vindo Timo de cantar no ch deadline Timo de cantar no rio a canção na chiva-vindo Timo de cantar no rio a canção na chiva-vindo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?